Olá inscritos e não inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Leno e vamos abordar agora o assunto sobre o Vasco e a 777. Teriam a reunião ontem, dia 21 de maio, para decidir o futuro do Vasco com essa empresa aí que estava administrando o Vasco. Mas até agora não se sabe notícias, ontem o Vasco classificou na próxima fase da Copa do Brasil diante do Fortaleza e o embrólio agora é a 777 e o Vasco. Será que continua ou não? Comentariças debatem o assunto, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e vamos para o vídeo. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Recomeçando as suas atividades, mas estavam aí ajudando em resgate, tirando pessoas de dentro das suas casas, animais de dentro das suas casas, andando de barco, convivendo ali com a tragédia, distribuindo comida, arrecadando uma série de coisas. Então é muito delicado, assim, eu só torço para que todas as partes envolvidas e que vão de fato tomar uma decisão sobre o que fazer daqui para frente, a CBF e os demais clubes, tenham, pensem sim, olhem sim, porque é importante para cada um hoje e amanhã, mas também sejam capazes de compreender o que os jogadores e funcionários dos clubes gaúchos estão passando, porque não é só simplesmente voltar a jogar bola onde e quando, é o que eles vão carregar de experiência para a vida. A gente vai debater esse assunto com toda a complexidade que o tema merece e hoje o Vasco tem um dia agitado, nos bastidores e dentro de campo. Dentro de campo ele decide a sua vaga na Copa do Brasil contra o Fortaleza, jogo da volta, o Eric comentou a ida, né? Sim. No Castelão 0x0, hoje o Vasco joga, diante do olhar do seu novo treinador, o Álvaro Pacheco, que não dirige o time ainda, e a informação que eu obtive na disputa com a 777 na Justiça, né? Na quinta-feira o Vasco conseguiu uma liminar, devolvendo o controle da SAF para o Clube Associativo, que não fez nenhuma mudança na estrutura, e a 777 deve entrar hoje na Justiça do Rio de Janeiro para tentar derrubar essa liminar. A informação que eu obtive antes de entrar aqui no programa demorou um pouco para a empresa entender o mecanismo, como se portar, porque o escritório que é, que presta serviço para a 777, que fez toda a parte legal do contrato com o Vasco, é um escritório de São Paulo, que não cuida dessa parte específica de litígio. Então uma empresa estrangeira foi aconselhada por esse escritório de São Paulo, ó, vocês têm que procurar um outro escritório no Rio, especialista em litígio. Eles acharam um escritório grande também aqui no Rio, como é grande o escritório que defende o Vasco, e a tendência é que ainda hoje, se é que não entraram, porque até eu vim aqui para o programa, não tive essa resposta, se já tinham entrado, eles devem entrar para tentar derrubar essa liminar. E aí temos que aguardar para ver o desdobramento do que acontecerá. O Gé traz a informação de que dia 20, ontem, pela primeira vez, desde que a SAF está em vigor no Vasco, atrasaram o direito de imagem dos jogadores. Pela primeira vez. Maio é um mês complicado no caixa dos clubes, pode até não ter uma ligação direta com isso, a gente vai trazer um setorista do Vasco para explicar, mas o fato é que pela primeira vez jogadores do Vasco tiveram o salário atrasado, e hoje vão entrar em campo numa partida bem importante da temporada. Eric, boa tarde a você, bem-vindo à seleção. Fala, Rizek, boa tarde, boa tarde, Lozete, Rick, boa tarde para todo mundo. Então, na questão do Vasco, assim, tomara que todas essas questões, elas não tenham um impacto dentro de campo, assim, não é ganhar ou perder do Fortaleza, mas é ao longo da temporada, sabe? Porque a gente sabe que o Vasco hoje, como clube, como instituição, não tem condições de bancar o futebol que hoje o Vasco tem. Ah, se não tem nenhum grande ídolo, um grande craque que demanda muita grana, mas é um futebol caro hoje para se fazer. Aliás, futebol no Brasil hoje é muito caro para ser feito. E o Vasco gasta muita grana com o aporte da 777. E tomara que isso não tenha nenhum impacto direto, porque a gente tem um ex-atleta aqui que sabe que quando essa questão financeira, ela começa todo dia a ser um problema, a fazer parte do noticiário, isso tem um impacto no rendimento, na vida das pessoas, nos funcionários que trabalham na estrutura do clube. Então, o que eu torço nesse momento é para que o Vasco consiga seguir no trilho direitinho, sem que esses fatores externos influenciem. O Vasco acabou de contratar um técnico via 777, que nem estreou ainda. Ele deve estar acompanhando e deve estar sabendo tudo o que está acontecendo nessa briga jurídica. Você imagina a cabeça desse treinador que acabou de chegar, um treinador estrangeiro, que está assumindo um clube do tamanho do Vasco, um gigante do futebol brasileiro, sul-americano, e ele já chega impactado por esses temas. Então, assim, é muito importante que o Pedrinho, o presidente, e que o CEO da 777, o Lúcio, consigam, de alguma maneira, isolar o futebol dessa confusão toda. Que o Vasco consiga, dentro de campo e no seu dia a dia, no CT, que é vizinho nosso aqui, trabalhar sem que esse aspecto externo influencie. Acho difícil, mas tomara que eles consigam. O Pedrinho é o presidente do clube nesse momento, mas dentro do Vasco, o clube associativo, há outras alas políticas. Por exemplo, a ala que fez o contrato com a 777. Então, assim, há pensamentos divergentes até no clube associativo, embora quem hoje tem a caneta seja o Pedrinho. Mas há um consenso de que o Vasco deve procurar um outro parceiro. que a 777 não trouxe nem resultado e tem hoje uma situação financeira preocupante para o futuro da parceria com as notícias que vêm de fora do Brasil. No entanto, até aqui ela honrou com o que tinha de pagar ao Vasco, exceção feita a essa folha salarial do dia 20. Prevista, inclusive, na ação do Vasco. Exato. E assim, a 777 já pagou 310 milhões e em setembro ela tem que pagar mais 270. Se atrasar um dia esse pagamento, é o que prevê o contrato firmado, o Vasco retoma as ações que a 777, pelas quais ela já pagou, 31%, paga mil reais para a empresa e fica com o controle de novo. Então, assim, a 777 tem que pagar um dinheiro grande em setembro. Se atrasar um dia, ela tem ameaçada. Aliás, ameaçada não. Ela tem estirpada a parte que já pagou ao clube. Então, assim, há um consenso de que o Vasco precisa procurar internamente, até de quem diverge da decisão tomada pelo Pedrinho, de que o Vasco tem que procurar um outro caminho. A questão é como a divergência que há no Vasco, é como se dará essa busca por um novo parceiro. E qual será agora a reação da 777? Ela vai tentar, na justiça, antes de mais nada, reverter, eliminar, obtida pelo clube na semana passada. Tudo bom, Riki? Boa tarde a você. Bem-vindo à seleção. Boa tarde, Zeque, Ale, Eric. Boa tarde a todos. Eu não vou entrar nisso porque não é minha área. Eu vou falar um pouquinho mais daquilo que me preocupa e realmente entra naquilo que o Eric falou. Tudo isso que tem acontecido na parte externa do Vasco não possa atrapalhar o que é mais importante, principalmente para o seu torcedor, que é a parte do campo, é a parte das vitórias. Importante hoje um jogo contra o Fortaleza. Enfim, mas é preocupante. É preocupante porque quando começa a mexer no bolso, de alguns jogadores, não, que têm um salário grande, então pode ali, aqui, mas dos funcionários que precisam daquele salário que é todo certinho, direitinho, para continuar fazendo o pagamento das suas contas, enfim. Mas é um Vasco que precisa dar continuidade dentro de campo. Não pode, em momento nenhum mesmo, com a chegada do novo treinador, uma nova filosofia, um novo momento do Vasco. Mas espero que os jogadores possam estar aptos a entender que o momento mais importante para o seu torcedor é dentro de campo. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas é complicado para o Vasco, principalmente se tratando de coisas que os jogadores não podem participar, a não ser fazer o seu trabalho. O histórico de grupos que, por exemplo, o caso é o MSI no Corinthians, grupos que compram o futebol de um clube, e aí você começa a ter uma briga, querer o controle de volta ou trocar de parceiro, o histórico do futebol brasileiro não é bom para os times. Isso respinga nos times. Essa briga, esse litígio, historicamente, sempre respingou nos times. Então o Vasco está diante de uma situação delicada, evidentemente. Eu vou te dar um exemplo dessa questão dos funcionários, que, diferentemente dos atletas, recebem um salário menor, não é novidade para ninguém. Uma vez, logo que o Botafogo fez a transição para o John Texto, eu estive no Newton Santos, para um jogo e tal, e conversando com os funcionários que eu já conheço há muito tempo, eu falei, como é que estão as coisas? Você precisava ver o sorriso com o qual eles me responderam. Cara, a gente nunca viu 30 dias aqui. Todo dia 30 cai no Pix a nossa conta, o salário. Nunca aconteceu isso. Então, assim, isso para a engrenagem é muito importante. É muito importante. Eu volto a dizer, a gente tem um ex-atleta aqui que sabe como o staff é fundamental para o sucesso de um time de futebol. E são eles que fazem a engrenagem, cara. O atleta é que faz o gol, o técnico, que cuida da parte tática, a técnica. Mas, cara, o entorno é muito importante. E com essas pessoas, com esses profissionais felizes, porque, de fato, eles trabalham muito no clube. Esses caras trabalham demais. O staff é a alma do departamento de futebol de um clube, cara. Eles trabalham muito. E com essa galera feliz, cara, a coisa anda muito. Eu vi o sorriso dos funcionários do Botafogo logo na transição para a SAF. E o Botafogo, historicamente, foi um clube que lutou muito, muito para ter salário em dia. Anos e anos não tendo salário em dia. E eles lá, trabalhando. E eles lá, trabalhando. Então, quando vem isso, fala, nossa, é um mundo novo que se abre. E o resultado está aí. O Botafogo evoluindo a cada ano que passa, cara. Mas, então, no caso do Vasco, o que acontece? A política do clube associativo colocou no poder um grupo diferente daquele que trouxe a 777. E que chegou lá, entendendo que era necessário uma troca. As próprias pessoas que trouxeram a 777 lá atrás, sabiam que havia um risco. Por isso colocaram essas proteções no contrato. Se atrasar um dia, desse próximo pagamento de setembro, por exemplo, a 777 perde. O Vasco estava numa situação quase insolvente. As ações pelas quais pagou. Exato. Quase insolvente. Então, assim, o unânime é, o Vasco precisa de uma nova parceira. Há uma desconfiança geral de que a 777 possa cumprir com aquilo que está acordado. Que ela tenha a condição de manter o Vasco, de fazer um Vasco competitivo. A grande questão agora é como se dará. Para mim está claro que não tem grande futuro essa parceria. Do jeito que está, é muito difícil que ela continue. Muita desconfiança, né? De parte a parte. De parte a parte. É muito difícil. Se ela continuar, vai ser ruim, no meu entendimento, né? Para todo mundo ali. Só que tem questões legais de quem comprou, de quem vendeu, que nesse momento estão sendo debatidas. E a gente debate tudo isso com o setorista do Vasco daqui a pouquinho. Esperamos que o Vasco venha conseguir sair desse problema com essa empresa e só veio prejudicar o Vasco, que é um time grande, time de tradição no futebol brasileiro e que venha sair da melhor forma sem prejudicar o time. Deixe seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e outra parabéns ao Vasco que classificou para a próxima fase da Copa do Brasil ao eliminar na Bacia das Almas o Fortaleza depois de empatar em 3x3 no último pênalti que o goleiro do Vasco pegou e garantiu o Vasco na próxima fase. Parabéns ao time Cruz Maltino. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.